Se você ainda não tem o canal monetizado aqui no YouTube, mas pretende ter, eu separei 5 pontos importantíssimos que você precisa saber desde já para se preparar. Se isso te interessou, vem comigo! Seja bem-vindo a Produtine, aqui a gente te ensina como ter sucesso no YouTube. Eu sou o Sestaroli, especialista na plataforma, e hoje a gente vai falar sobre monetização. E o primeiro ponto que eu queria comentar com você é que desde o finalzinho de 2020, o YouTube está exibindo anúncios em todos os canais da plataforma. Antes isso acontecia, basicamente, em canais que eram monetizados. Então os anúncios apareciam nesses canais e os criadores ganhavam dinheiro com esses anúncios. Mas desde o finalzinho de 2020, isso mudou e agora canais que não são monetizados também estão exibindo anúncios. Lógico, não é todos os canais da plataforma, né? Você sempre vai assistir um vídeo e vai ter sempre um anúncio. Mas o que antes não acontecia de ter anúncio em canal não monetizado, hoje acontece. E não, não há nada que a gente possa fazer para impedir isso. Está dentro das regras da plataforma e se você tem um canal e continua aqui, é porque você concorda com isso. Já o segundo ponto importante que você precisa saber é ligado a esse primeiro ainda, mas é o seguinte. Mesmo que o seu canal exiba anúncios, né? Considerando que você não tem o canal monetizado, mesmo que ele exiba anúncios, você não vai ganhar dinheiro com esses anúncios. Você não vai ganhar nada com o seu canal ainda. E mesmo quando você conseguir monetizar o seu canal, ou seja, você entra no programa de parcerias do YouTube, né? Atingindo todos os requisitos para monetização. Aí, quando você monetiza o seu canal, você também não vai receber atrasado, né? Tipo assim, ah, seis meses eu fiquei exibindo anúncio com o canal quando não era monetizado. Aí, quando eu monetizei, eu vou receber esses seis meses? Não, você não recebe. Você só começa a receber dinheiro dali para frente, do momento que o canal é monetizado em diante. O que ficou para trás, ficou para trás. Em todo caso, no terceiro ponto importante, eu quero te falar que o YouTube faz o pagamento, quando você tiver com o canal monetizado, ele vai fazer o pagamento em dólar. Então, você até consegue ali no painel do YouTube Studio, transformar para você visualizar o que você está ganhando em reais, mas tudo dentro do YouTube funciona à base de dólares. Então, você vai ganhar em dólar. Qual é o problema disso? O problema disso é que, para ganhar em dólar, o YouTube também vai te fazer um pagamento internacional. A grande questão aqui é que, dependendo de como você for receber, você vai pagar até 40% de taxa em cima do valor que você vai receber. Então, imagina que um mês, você vai tirar 100 dólares, e aí, desses 100 dólares, 40 dólares vão ficar de taxa, porque o banco simplesmente ficou com essa parte, porque você não se preocupou com isso. Então, desde já, pesquise sempre as melhores opções, e a nossa recomendação é a Remessa Online, porque ela é uma empresa, ela não é um banco, que faz esse trabalho, que faz esse serviço de receber o dinheiro do exterior e transferir para a sua conta bancária aqui do Brasil. Além de ser uma das formas mais baratas de você receber esse dinheiro do exterior, você também conta com a rapidez e com a transparência deles em relação àquilo que você está pagando, a quais taxas você está pagando. Porque tem outras opções aí que falam que não tem taxa, mas tem taxa embutida, você só não sabe. Então, se você quiser saber como utilizar a Remessa Online para o seu canal para que você possa receber do YouTube, link aqui na descrição. E para continuar, eu quero te falar que o YouTube não vai te pagar um salário fixo todo mês quando você monetiza o canal, tá bom? Então, não é dessa forma que acontece. Quando você atinge os requisitos de monetização e é aprovado no programa de parcerias do YouTube, você monetiza o canal, né? Você habilita a monetização do seu canal e você começa a gerar receita com as visualizações dos vídeos. Por que com as visualizações? Porque cada vez que alguém assiste um vídeo do seu canal, vai ter um anúncio sendo exibido ou pode ter um anúncio sendo exibido e aí esse anúncio vai gerar alguns centavos de dólar para você. Então, quanto mais visualizações você tem, mais dinheiro você ganha. Não é algo fixo, não é algo assim, tipo, ah, virei parceiro do YouTube, monetizei o canal, agora todo mês o YouTube vai me pagar 100 dólares. Não! Pode ser que num mês você ganhe 10 dólares, pode ser que num mês você ganhe 1.000 dólares, pode ser que num mês você ganhe 500 dólares. Tudo isso vai depender de vários fatores relacionados a monetização do seu canal, o quanto o seu canal está crescendo, está fazendo de visualização, está estimulando as pessoas para utilizar a monetização alternativa, que inclusive a gente falou disso num outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar na descrição para você ver e na tela final também, quando você terminar esse vídeo, vai aparecer o link dele para você aprender um pouco mais sobre como funciona para ganhar dinheiro aqui no YouTube. Mas recapitulando, então o YouTube não vai te pagar um salário fixo todo mês. vai depender do desempenho do seu canal, do crescimento do seu canal. E é aqui que a gente entra no quinto ponto importante que eu queria te falar, que é justamente, se você quer crescer no YouTube, você precisa, precisa, precisa assistir toda terça-feira as aulas gratuitas que a gente faz aqui às 7 da noite. Para não perder nenhuma, entra no nosso grupo do Telegram, grupo oficial aqui do canal da Produtine, porque a gente vai te mandar todas as novidades para que você não perca nada mesmo sobre crescer no YouTube com o seu canal. O link do Telegram está aqui na descrição, está escrito ali grupo do Telegram, é só clicar e entrar. O Telegram é bem parecido com o WhatsApp e por isso é bem importante que você entre no grupo e assista as aulas toda terça-feira às 7 horas da noite aqui no canal Produtine. Assim você consegue aprender cada vez mais e crescer no YouTube com o seu canal para ter mais visualizações, para ter mais dinheiro entrando com a monetização quando você conseguir ativar ela no seu canal. Tá bom? Espero que você tenha entendido então esses 5 pontos importantes. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui nesse vídeo. Aqui do lado tem o vídeo que eu falei para você sobre a monetização alternativa, então entra nele, assiste, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Uma ótima semana para você e falou! Tchau!